Europeus e também sul-americanos, esse ataque das milícias digitais é um ataque à democracia, é um ataque à liberdade. Qual é o ataque das milícias digitais à democracia e à liberdade? Porque pra mim o maior ataque à democracia e à liberdade é você instalar uma censura institucionalizada no país. Isso é um ataque à democracia e um ataque à liberdade. Você acabou de se colocar, Alexandre, como o Deus sobre a verdade é mentira em tudo que acontece no Brasil e como órgão censurador de toda a internet, de todos os meios de comunicação. Pelo amor de Deus, você não percebe que isso é um ultraje? Você não percebe que você está tremendamente fora das linhas que constituem o seu trabalho como um membro do Estado, como um servidor público? Você não percebe que você pegou e cometeu a maior afronta que você pode fazer na democracia, que é parar de seguir a Constituição? É uma afronta, cara. E você está censurando os outros, não vem com esse papinho, não, que os outros que estão atacando a democracia aqui estão atacando a você. Eu não vi nenhum caralho, nenhum bolsonarista falando merda na internet que foi qualquer risco pra internet. Eu não vi ninguém falando alguma coisa que ia destruir. Meu Deus, até parece que palavras ou textos na internet são capazes de destruir uma democracia inteira. Se é uma democracia de verdade, sólida, quem que pode produzir um texto ou uma imagem ou um vídeo que vai simplesmente destruir a democracia? Então não se engane, quando ele fala que ele está protegendo de grupos que estão destruindo a democracia, não. Você traduz isso, ó. Existem inimigos políticos meus e eles estão usando a internet pra minar meu capital político pra impedir que eu tenha o poder de censurar todo mundo. E esses caras não dá pra aceitar porque eu quero continuar no meu jogo de censura aqui. Então eu vou demonizar eles e colocar como inimigos da democracia e assim validar ainda mais toda a censura e todo o meu autoritarismo no cargo. É isso que ele está falando, mas continua. Todo falso manto de liberdade de expressão sem limites, o que se pretende é corroer a democracia. O que se pretende é... Ou seja, o falso manto da liberdade de expressão sem limites, ou seja, ele já aí, ele coloca que na cabeça dele tem limites da liberdade de expressão. A questão é, quem está falando que não tem limites da liberdade de expressão não é um grupo de milícias de tais. É o povo, porra. Somos nós, dizendo que não tem limite a liberdade de expressão. Não é o Estado que tem que dizer o que alguém pode falar ou não. Isso é um absurdo, isso não acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não diz o que você pode dizer ou não. Entendeu? Apesar de estar acontecendo coisas erradas em relação à liberdade de expressão, nos Estados Unidos também. Como o Alex Jones, um radialista, que foi multado em um bilhão de reais por desacreditar de um fato. Ele desacreditou de um fato e agora ele perdeu um bilhão de dólares por desacreditar de um fato. Aí você fala assim, pô, mas aí ele desacreditou de um fato, você é burrice, pô. Tá, eu posso até concordar que é burrice. Mas e aí, o ser humano não tem direito de ser burro, de estar enganado? Quantas vezes você já não se enganou na sua vida? Ou quantas vezes você acreditou em algo que não era verdade? Isso já aconteceu comigo. Então, se ele acreditou em algo que não era verdade e falou algo que não era verdade, ele não tem que ser punido em um bilhão de dólares por isso. Está acontecendo nos Estados Unidos. Mas vamos continuar aí. A liberdade...